Você aprendeu o que é renda variável e os ativos que compõem essa categoria. E se ainda está com dúvida, é só voltar no vídeo anterior que eu explico melhor pra você. Eu sei que você está empolgado para saber. Mas Ari, o que eu olho quando eu vou escolher uma ação? Que tipo de ativo vou colocar na minha carteira? Calma! Vem com a tia que eu vou te explicar alguns fatores importantes na hora de se analisar uma ação em bolsa. Vale lembrar que para escolher um ativo ou uma técnica na hora de investir é importante que você tenha objetivos bem definidos e que você respeite o seu perfil de investidor, ok? Existem vários métodos para se analisar um ativo de renda variável. Mas para as ações, os dois mais famosos são análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica busca identificar padrões no comportamento dos preços dos ativos através dos gráficos. Geralmente, essa técnica é utilizada por investidores que operam o curto prazo, buscando ganhos com a valorização nos preços. A análise fundamentalista é geralmente utilizada por investidores que visam o longo prazo e buscam ganhos através dos lucros dessas empresas. Esses lucros podem ser distribuídos através de dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações. Por isso, é importante também avaliar nas companhias no momento em que você está analisando se essa empresa é uma boa pagadora de dividendos, ou seja, se ela costuma fazer distribuição de lucros. Mas Ari, aonde eu acho essas informações? Você pode achar essas informações no site da própria empresa, num campo onde chama RI, que significa relacionamento com investidores. Ou então, se você jogar no Google Balanço Patrimonial e o nome da empresa, você também vai achar essas informações. E se você não sabe o que tem nesses relatórios e o que é importante avaliar, calma, já vai gravar um vídeo só sobre esse assunto pra você. Continue acompanhando. Em relação à análise técnica, você pode utilizar o Home Broker da CM Capital através da sua continha aqui na corretora e outras plataformas que a CM também é parceira. E se você não sabe como utilizar essas ferramentas, no nosso site tem vários vídeos te ensinando ou você pode entrar em contato através do nosso atendimento. E na hora de escolher uma ação, o conselho da Tia Ari é Tente fazer o melhor dos dois mundos. Utilize as ferramentas de análise fundamentalista pra você conhecer a empresa, os resultados dessa empresa. E análise técnica pra você encontrar o melhor preço pra comprar essa ação. Isso vai diminuir o risco na hora de investir e vai garantir que você tenha retornos, tanto pela valorização do preço quanto pelos lucros dessa empresa. E nesse vídeo, você aprendeu sobre dois métodos muito interessantes na hora de analisar uma ação em bolsa. Análise técnica e análise fundamentalista. Pra você saber mais sobre esses dois tipos de análise, continue acompanhando a nossa série de vídeos aqui no YouTube que eu vou explicar pra você. E até o próximo!